Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem graças a Deus Estamos nós aqui indo para o Pratinha Nós estamos indo limpar a igreja, que hoje nós vamos fazer uma limpeza geral na igreja E depois da limpeza nós vamos para a casa do Wilder Que hoje é o aniversário dele fazendo 20 aninhos Nós vamos lá comer uma carne assada com ele E convido vocês todos para estar lá com a gente, viu? Dando os parabéns para ele Vamos embora, até mais tarde Até mais tarde Tadinho, bebe mais Eles amam a pimenta O enjo, o ela Mas olha aqui, tadinho, não aguentou muito Eu não falei hora nem Ô Maria, Maria, tá gostoso bem? Vamos lá gente Oi Ani, meu amor O Zé, ele trocou o dia lá Não, é que ela usa só um Não, é isso que eu amo Eu não vi a cabeça comigo Gente, aqui tem um trem Que se passar no trem, ele fica no outro trem Gente, olha a pessoinha ali, gente Na hora que eu ia gravar, você me cortou meu barato, Sara Ela cortou o barato do vovô gravar o bandeirinha Pô, ele me viu e veio correndo Subia, Pinho Gente, você tem que ver para vocês acreditarem Vai ali Depois fala gente, não tem riqueza no mundo que paga um trem desse Isso sim é... Pedro Olha que ele descer Olha que ele descer É, me dá uma segura aí Ô Pedro Mostra para o pessoal aqui Subia 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 Mas como é que para esse bichinho Oi Barbie Você não vai conseguir ter homem? Por que eu não vou conseguir ter homem? Porque eu te quero Como é que é, nenê? Ele tá falando aqui que... O que você tava falando? Ela tem que começar a namorar com o dia 7 Eu não tava 18 Aí com os 19 anos ela já tem que casar Aí com 20 pra cima ela não vai ter filho Mas ela não vai conseguir ter homem Por que? Ninguém quer ela Ninguém quer ela, não? Não Mas nem ninguém? Tem uns que querem É Você acha que os que querem ela é feio ou bonito? É Qualquer jeito? É Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê eu convidei a Ana pra vir no aniversário do Wilder e deu o maior trabalho que ela não queria vir eu falei que eu não gosto muito dessa casa aqui ela ia me fazer uma desfeita gente, por incrível que pareça, o primeiro aniversário da família sem surpresa é, não, não o meu também não foi não do ano passado foi não? eu não gosto de surpresa, aí me avisaram não, eu não é porque eu não gostava eu falei, olha, chega de surpresa, gente cheguei lá e falei pra eles, falei assim, neném seguinte, é pra você ajudar o Wilker que tem um rapaz lá embaixo, naquelas casinhas lá embaixo, aniversariando hoje e nós quer assar a carne na casa dele então você vê com o Wilker ali pra vocês irem lá pra casa dele acendendo a churrasqueira e mandando ali pra igreja eu sou tão larda, que eu tô assim, quem será que era esse rapaz? ah, não mas Marcinha tá lavando tô nosso Deus, com o frio desse essa água tá moiada, Marcinha? tá, tá bem molhada então tá ruim tá ruim aqui, gente, ó aqui, ó uma pena que não é amarela mas é a melhor carne que tem tá aqui, ó mandioca cozida é bom demais muito pior do que carne o senhor gosta? eu amo eu gosto, eu não gosto de mandioca cozida, só vou dar frio isso é minha paixão não, cozida talvez com manteiga fica bom, margarina ela tem que ser cozida, só na água, não pode ter sal e nem açúcar nada, 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 nada é, isso, é do jeito que ela vê o mundo é do jeito que ela vê o mundo é mandioca faz qualquer treino, ela acabou é isso que é gostar das coisas, né? ela tem que ter o sabor dela mesmo mas, pois então, é isso que é gostar das coisas, né? porque, tipo assim, gostar da mandioca, mas você tem que tacar a tempera dela, tacar as coisas aí ela vira, o que bebe de mandioca, o caldo de mandioca você já comeu mandioca temperada? já, eu odeio, não, não, não não, eu não, mas já comeu não, feita temperada? você tira ela quentinha, aí você coloca no prato, fica ela, põe manteiga não, não fica ruim não, fica ruim não, 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 tá? fica ruim não, fica boa também é, mas é... como é que é, gente? não, ela, um picadinho dela temperado também é bom demais, nosso deus mas o gostoso dela é assim, ó tirando a panela aqui na cozinha, ó e, pumba! aí, pessoal, ó Marcinha fez uma panelinha de arroz aqui pra nós mas, porque muitos gostam de churrasco com arroz e, eu particularmente, não gostava mas agora, ultimamente, eu ando comendo só essas coisas sabe, eu não tô gostando muito de carne igual eu gostava minha filha dela é ricaço quem que é ricaço? o celular dela o celular dela? eu é de pobre iPhone iPhone 25 iPhone 25 nós até tô tirando uma foto dona Leila, tá ali pra G1 ai, ai, ai agora deu outro negócio que é muito tempo que não dava nossa, toda vez vai dar uma cinturinha de gravar isso ô, sua educação mais educado menino mais educado, né? quem que é os pais dele? não sei se eu soubesse, eu ia contar pra ele, essa da educação, pra ele não, é ali a Ana com a cara séria você confunde? ô, peguinho gente, pensa no menino bonito gostoso, tá aqui, ó pessoal, é o seguinte tem alguns faltando aqui olha, que beleza pura tá todo mundo encolhido que beleza deslumbrantes e o frio só a gente é de frio não, né? eu não eu sou um homem muito quente eu sou um homem eu sou um homem do sangue quente mas eu entendo que o sarvão tá quente, a minha tá feita porque eu sou um homem quente da onde vem isso? da onde vem essa tradição? eu tava pegando o Irc 60 pernas de raspeira, já? mais perto, ó tá mais fácil, né, Will? tá certo, Viotti cobrei 4 codorninhos não é possível não é? não é? é bota o de uau não é? não é 4, 200? 4, 100 o que? acho que é 4, 100, né, cada codorninho, não, né? é... aquelas cutinhas lá? é 50 real cada uma oi agora é que ela tem com a codorninha, esqueci o nome delas lá Will você fez uma... da chocadeira, você fez um criador de pique não, eu comprei as coisas, é um criador só é a mesma coisa, você não usa, entendeu? só não usa o rolador pra esquentar é aí o tia Zé também, olha lá vai ser de madeira? vai ser de madeira? vai ser de madeira? vai ser de madeira não é, e o meu bolso, eu pus isso aqui é, vai trocar é, o arroz ficou pronto lá, Zé eu pus só um papelão pessoal, olha como é que é a avó ó pô no manha, no coitadinho do menino ô meu deus, tem que ir nunca deixou, ele ia dar mamadeira assim, não nunca mais tinha mamado assim é tá vendo agora descobri que vó estraga neto acabei descobrindo não, to tocando porque tem pena, se tem pena é galinha lá, e eu to tocando porque tem pena também não ô, Sara, Sara aqui ó vira aqui, olha aqui pra cê ver, ó eu to tocando porque tem pena, ó se tem pena é galinha, não é? meu deus, olha olha lá, vai me ver cor tia, e pra que que tu arrancou a pena do senhor? minha? é, eu to trocando de de é sua, fi, tá nas suas costas sim, ela não vai ficar assim do senhor aquela hora ah, é, né? foi cheira não não, cheira pra cê ver não cê já viu o cheiro que pena tem? não, eu não quero ver cheira pra cê ver cheira cheira aí pra ver aqui ó normal, cheira pra cê ver não quer fazer cosca, gente o nariz dela assim, ó olha lá, ó não tem uma turma aqui dentro do quarto que dê seu canal? ela até postou no Instagram quando chegar essa hora vai lhe contar cê vale pouco mesmo, hein? ou quase nada gente, deixa eu contar pra cês cês que não conhecem, cê aqui é sobrinha do meu irmão mas parente a gente não escolhe, né? sobrinha do meu irmão? é filha do meu irmão esse que raiva que cê me convoliu gente ela é filha do meu irmão mas infelizmente parente a gente não escolhe, né? ganhou de um dia desse, né? tem que aceitar isso aqui agora fazer o quê? o resto da vida o resto da vida, né? porque parente a gente não escolhe parente não é igual amigo que a gente escolhe, né? pois então, tia você vai ter que trabalhar por muitos e muitos anos meu Deus do céu tarefa difícil mais fácil que tem mais fácil que tem mais fácil que tem mais fácil que tem, gente, ó se alguém aí no canal quiser ela eu tô mandando embora porque ela arrumou um namorado mas pelo jeito, eu não sei acho que não vai casar não o cara tá quase desistindo de casar tá quase farta um pouquinho pra desistir olha que abuso hã? é muito abuso, não é não? farta um pouquinho pra desistir ah, é? farta um pouquinho pra desistir gente, quem quer pão de alho? quem quer pão de alho aí? tempo de carne eu vou comer pão vamos lá fora vamos a gente vai lá fora, tá? vamos, vamos, vamos gravar vamos olha a galerinha aqui, gente, ó se divertindo tá divertindo tá divertindo o que que o 4 diz o 40? o 4 diz o 40 o 4 diz o 40 quem fez essa pergunta? o que? eu vou ser não, aonde você arrumou ela? o que que o 4 disse pro 40? 44 Eu ouvi falar, agora eu não conto Passa a bola Ela é pra rir Ela é pra rir O que aconteceu? Ela é pra rir Não dei conta não Você acabou de rir Passa a bola Ali gente, olha Churrasqueira quase apagada Sobrou carninha Passa, sobrou carninha Rua demais Não, eu como muito Eu gosto, mas não é igual a mandioca amarela Valtinho, você comeu a mandioca branca? Mas não é gostosa igual a amarela Não é? Põe pão de ar pra nós, churrasqueira Olha lá o pedinho Oh meu Deus do céu, eu não fiz isso não Fez aí Tornou o suco Ah não Derramei Coloquei açúcar Mas eu pus muito pouquinho Pão de alho Pessoal, nós estamos indo embora aqui da casa da Aninha Ali ó O Pedro dormindo Dormindo no meu colinho Que é bom demais Pessoal, nós estamos indo embora Ali a galera, todo mundo reunida Indo embora pra casa Tá muito frio Tá muito frio Pessoal Pessoal Pessoal, esse aí foi o vídeo que eu deixei pra vocês no canal Espero que vocês tenham gostado Comenta, compartilha, se inscreve e deixa um like Até mais, até o próximo vídeo Fui Amém